Fala galera, sejam muito felizes para mais um vídeo de perguntas e respostas, bem aqui no meu canal, sabadão né, hora de responder basicamente as perguntas da semana, é claro. Rapidex, a cansa queira participar do próximo vídeo de perguntas e respostas, é só deixar sua perguntinha marota aqui no comentário, é claro. Muito obrigado pelo suporte em geral e vamos começar então a dar uma olhada nas perguntas. E o Tobias diz o seguinte, você acha possível que o time Konohamaru se desfaça devido a influência das ações do Kawaki que ele tomou e etc? Teoricamente não né, eu cheguei a comentar sobre esse tópico em questão, acho que foi no vídeo do Manga e o da Sarada, tá ligado né, como ela pode desenvolvê-lo, como possível o treinamento do Kakashi e etc. Naquele vídeo eu comento sabe como, embora né, basicamente as coisas foram alteradas mesmo assim, a vida continua, tá ligado. Embora todo mundo pensando que o Buru tem um traidor salafrar né, que agora é Kawaki e o Zuma aqui de novo, a coisa tem que andar pra frente. Então, teoricamente não creio né, que o time Konohamaru vai sabe se acabar, agora vai ser constrangedor né, porque teoricamente o Kawaki né, faz parte agora, oficialmente como tudo o time. Vai ser aquela coisa constrangedora né, tipo o Kawaki, Sarada, Mitsuki Konohamaru discutindo sobre aquele buruto lazarento, não acredito que ele matou o Naruto, tá ligado, meu amigo do céu. Mas sim, conviamos que deve ser conteúdo que o Manga nem deve se importar de elaborar com tudo, acho que fica mais uma pauta pro anime né, quando a gente chegar nesses eventos. Mano, o anime taca a faca e o queijo na mão, tá ligado, pra fazer tanta coisa interessante nesse período deturpado. Já o Rari pergunta se o Jirai poderia ter sobrevivido contra o Pain, se né, e tivesse levado alguém, se sim, que eu acho que ele poderia ter levado e etc. Pois é né, até originalmente na trama né, a Tsunade né, a tropa cojeitou a possibilidade de ir junto com o Jirai Mazeitavanã, até a Hokage, tá ligado, você deve ficar aqui para proteger a vila e etc. Conviem-nos por exemplo, se a própria Tsunade tivesse sido como tudo com o Jirai, eu não creio que o resultado teria sido diferente, tá ligado, acho que o Jirai ia morrer de qualquer jeito, e a Tsunade se pá, ia conseguir escapar lá com os sapudos e etc. É aquilo né, claro, teria que ser alguém poderoso né, pra copiar o Jirai. E naquela época era meio triste, óbvio que ele levava o Naruto por exemplo, na época né, acho que os mais adequados de fato seria a Tsunade, só que de novo, acho que o resultado não ia ser tão diferente assim, se pá né, acho que o Jirai Tsunade teria, ou pelo menos conseguiu levar mais uns caminhos da dor, tá ligado, pra cova. E potencialmente o segundo candidato seria o Kakashi, tá ligado, mas a gente viu né, quando o Pain vai de uma vila, o Kakashi até que saiu bem né, contra ali dois dos seis caminhos da dor, até certo ponto, obviamente, tá ligado, como um todo o resultado seria tão diferente, acho que o Jirai ia pra cova, tá ligado, infelizmente de um jeito ou de outro. Até na quarta guerra né, quando a Tsunade reencontra lá o Orochimaru, ela tá, ah tá vendo, se você fosse do bem, tá ligado, se você tivesse ido junto com o Jirai, talvez ele teria sobrevido, e o Orochimaru comenta, é talvez, porque de fato, o Orochimaru era poderoso pra caramba. Já alguém né, pergunta se Aguai pode ser potencialmente levado lá para Camelote, na qual né, vai desencadear um arco para a tropa tentar resgatá-la, e etc. Ele até comenta né, como seria um arco interessante pra desenvolvê-la, e tal, mas eu concordo né, a gente tem recentemente aí no Mokushuku o arco do Reino dos Demônios, né, que tá né, desenvolvendo a pessoa já aí da Aguai aos poucos, recentemente o Cap né, 107 trabalha isso muito bem né, onde ela fica se questionando certos questionamentos interessantes né rapaziada, sobre a sua criação, seu sentimento, esse tipo de conteúdo é claro, pois é né, no momento ela foi, ele basicamente capturado pelo Morto, Zé de Companhia, se pá de fato, eles vão tentar levá-la pro Reino Eterno né, não pra né, talvez fazer aquela clássica lá vai celebrar, ou Arthur tentar conversar, caçar sobre a de boas, eu acharia interessante se isso ocorresse né, pra separar basicamente o quarteto, e deixar digamos que entrar um pouco mais sério, no sentido de meu Deus né, anteriormente tava todo mundo junto, e agora, separado ou não, a gente vai ter que realmente né, sabe, atravessar lá as costas do Berremote, pra até Camelote, pra resgatar a coitada, esse tipo de coisa, ainda é verdade interessante. Então né, diga que pergunta, né, o que eu espero pros próximos arcos aí do Mokushuku e etc, é, eu particularmente quero né, que a rapaziada eventualmente retorne aí, pras suas respectivas viagens né, o Pissival indo lá se encontrar com o King, na Floresta das Fadas, o Lancelote com o Ban, e o Triss, né, e o resto da companhia dele, ainda tem a antiga Camelote, tá ligado, pra investigar alguma coisa. Claro, tô curtindo né, atualmente aí o Arco do Reino dos Demões, obviamente, essa quebra de rotina, digamos assim, nesse sentido, porém, eu quero né, explorar o resto de Britânia, particularmente. Dentre os três, eu acho que eu preferia as caviagens do Pissival, hein. A gente encontra logo né, de uma vez só o King e a Dianne. Já o Carlos pergunta se o Nanás pode ser um cavalo do caos né, adversário do Triss, já que ambos são do mesmo clã e etc. Seria interessante né, embora eu não creio, pode claramente que o Nanás tenha podido suficientes pra fazer frente né, ao Triss, primeiramente falando, embora claro, o Nanás deve estar agora mais forte do que nunca, seria uma plotzinha maneira né, pro Triss, uou, sabe, um outro carinha de né, do mesmo cão que eu, não sei o que. Mas a gente já tem meio que espiço na trama né, que o Mael né, meio que teve um certo dedo, digamos assim, na criação do Triss, né, em termos de habilidade e etc. Seria, hum, peculiar até. E pra não fechar as perguntas da semana, o Araújo pergunta para mim se o Percival pode domar lá o Berremote. Teoricamente sim, tá ligado. De acordo com alguns contos, o próprio Berremote não é um bicho ruim, tá ligado. Embora né, ele tenha aquela presença lá do próprio Capiroto, tecnicamente é uma pessoa boa. E gente, eu também acho que ele tá com essa aparência né, atualmente aí no Mocô Chocô. Pra nos amêndrotar, tá ligado, aquela coisa de, será que ele é do mal mesmo, não sei o que. E o Percival sendo Percival, acho que sim, teoricamente é possível virar, né amigo. Já pensou cara, o Berremote virar basicamente o que é a Mamãe Hulk né, lá foi pros pecados capitais, meu amigo do céu. Fora que o bicho tem o teletransporte maroto das costas né, que é muito mais útil ainda do que a Mamãe Hulk. Bom rapaziada, basicamente é isso, como sempre né, o meu obrigado a todos que fizeram as perguntas aí marotas, que é graças a ti que esse tipo de conteúdo é capaz de ser produzido aos sábados, obviamente. Como sempre né, relembrando, se tu quer participar do próximo vídeo, é só deixar a pergunta aqui no comentário, ok? Pode ser mais de uma inclusive, fique em somente à vontade. Se possível, deixa um like aqui no vídeo, ok? Que ajuda muito aqui no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça a parte da família. De preferência também, é claro, não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Pô, só pra ele, no conteúdo inédito, bem aqui no meu canal. E, a casa secreta também, ganhar certos benefícios, estimar outros no Geek, né 101. Como se ele virar um amigo do canal, ok? Pro justamente ganhar um monte de benefícios. Compartilando agora com vocês o calendário de vídeos desta próxima semana, onde vai ser mais em cima de Nanatsu, olha só. Segunda-feira, o nível de poder do filme Amar a Sássia pela Luz, onde a supremodividade é a grande antagonista, é claro, números, apasada, números. Terça-feira aí, a origem da raça lá dos demônios, do reino imúnico do Dragon Ball, é claro. Quarta-feira, minha review do Cap 108 do Muku Shokunukishi, onde nesse Cap, né, terá muitas páginas extras, onde dá a secreta origem do Shio, né? Porque ele é um babacão e o Veno a vivem, entendeu? Entenderão, quinta-feira vai começar a minha cobertura aí da novel do Konoha Hiden, pois é. Pelo menos os cinco primeiros capítulos, é. E sextou o vídeo aí especial sobre o Ben Remotes do Muku Shokunek, é claro. E domingo, utilizo na Adson Tessa com os melhores chips da Furukia, é, rapá? Até a próxima, é nóis!